G de garoto, garota, galera L de legal, de lambança, de limão Um O de oceano, outro O de original E no final um B de balão, de bola de sabão Clube, nosso mundo Nosso clube, nossa inspiração Clube, nosso mundo De brincar, pensar, criar Solte a imaginação Clube! Clube, clube, clube Clube, nosso mundo Nosso clube, nossa inspiração Clube, nosso mundo De brincar, pensar, criar Solte a imaginação Clube!